Eu sou a Andrea Veiga e vou cantar o Barquinho e Garota de Panela Dia de luz, festa de sol E um barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho é o coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai, a tartinha cai Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Dia de luz, festa de sol